Olá, boa tarde, boa semana pra você, o Tudo A Ver está no ar, ao vivo. E hoje vamos conhecer um pedaço inexplorado do Brasil, perdido no nordeste do país. É a Serra das Confusões, no interior do Piauí. Aqui começa a nossa expedição. As rodovias que cortam o estado de norte a sul aumentam a sensação de aventura e perigo. Nós já estamos viajando há quatro horas. As estradas aqui da região são estreitas, na maior parte sem acostamento. O asfalto tem muitos buracos e ondulações, por isso os motoristas têm que prestar muita atenção. E poucos quilômetros depois, o inesperado. E por falar nas condições da estrada, nós acabamos sofrendo um acidente no meio da viagem. Nós fomos fechados por um outro carro, saímos da pista e caímos nesse barranco. Por sorte e graças à habilidade do motorista, foi um acidente sem maiores consequências. De volta à pista, seguimos com o cuidado redobrado. Descobrimos que por aqui a imprudência é uma prática comum. Essas são as únicas formas de transporte da população. Pelo caminho, cruzamos com personagens que fazem a história do semiárido nordestino. Como é que é a vida aqui? A gente vai levando. O senhor usa essa capa de couro para quê? É para defender o espinho. A gente vai botar com o gado dentro do mato e defender. Para não se machucar, não se arranhar. Não se arranhar. Deixamos João do Canto e seguimos viagem. Mais uma surpresa pela frente. Dividir a pista com os animais. 650 quilômetros nos separam do nosso objetivo. A Serra das Confusões. Aos poucos, já podemos notar a mudança do cenário. O verde vai dando lugar ao solo seco, às pedras e aos cactos. Mas a condição da estrada de terra pede ainda mais paciência e perseverança. Ela desafia até os carros com tração nas quatro rodas. Lama. Muita lama. O eira. Temos que vencer os buracos abertos pela erosão. De repente, a imagem fantasticamente bela do paraíso inexplorado. Finalmente chegamos à Serra das Confusões, depois de dois dias de viagem. E a recompensa por todo o sofrimento no trajeto até aqui é essa bela paisagem do alto da serra. Na região de clima semiárido, deparamos com grandes paredões rochosos e profundos desfiladeiros. Costões de arenito misturam cores e escondem mistérios. As formações rochosas são esculpidas por séculos e séculos de erosão. A estrada que vai nos levar a esse paraíso preservado pelo tempo foi aberta a golpes de picareta no século XVIII. As marcas comprovam a história. E a cada metro tudo fica mais complicado. A adrenalina aumenta quando descemos as pedras escorregadias da serra. Poucos homens pisaram por aqui. Mais de 80% da área é completamente selvagem. Em comunhão com a natureza, avistamos os pequenos animais que habitam esse universo. O Mocó parece ter pressa para fugir da lente da câmera. A centopeia segue o longo caminho apoiada num belo jogo de patas. Lagartos de cores e tamanhos diferentes. A nossa expedição caminha para a maior caverna da serra. Giordano e Valtércio conhecem bem a região e serão nossos guias. Queremos chegar a um oásis escondido no meio da caatinga. Vamos descer de rapé os paredões até a gruta. Nossos guias organizam o equipamento. Você vai colocar o equipamento, que basicamente é um bodriê, uma cadeirinha. Usar mosquetões. Uma peça que vai te dar o freio, o atrito da corda no oito. Ele vai te frear. E o resto é deixar o equipamento fazer. É confiar no equipamento, que é totalmente profissional. E curtir a aventura. E curtir a paisagem. Com certeza. Descer preso apenas por uma corda. Um desafio que exige coragem. Isso. Agora tenta vir para cá. Isso. Normal. Beleza. Melhorou, né? Está tranquilo. Está mais próximo da rocha. Agora tenta ir um pouco mais para a tua esquerda para não descer aqui. Mais para cá? Valtercio nos acompanha na descida para explicar melhor as belezas da caverna. Vamos descendo junto aqui? Vamos dar uma olhada aqui nas pedras. Como é que é essa gruta aqui? Isso é tudo arenito, né? É uma formação arenítica. Quando o mar chegava até aqui a essa região e depositava os sedimentos no fundo, né? Que é basicamente areia, seixos, argila. E com o recuo do mar, as chuvas, os rios foram moldando esse relevo, né? Foram abrindo os condutos, correndo os desabamentos. E em alguns pontos, a rocha tem essas clarabóias, né? Que são essas aberturas no teto. Onde a gente descobriu, né? Que para entrar na caverna, a gente podia optar por esses pontos onde tem essa abertura. Vamos descendo? Pode descer um pouquinho mais. E aqui fica negativo, né? É, aqui fica no negativo e fica na mesma linha. Desespero lá embaixo, então. Aí. Então, 20 metros de altura. Vamos descendo devagarzinho. Soltar um pouquinho para ir mais rápido. Vamos ver como é que é. Coração ficou disparado. Adrenalina a mil. Mas valeu a pena. O visual é bonito. Espetacular. Depois do rapel, uma pausa para refrescar. Que beleza, hein? Esses tipos de pedras são grandes esponjas e absorvem a água da chuva. Pingam durante todo o ano. Começamos a caminhada dentro da caverna. Serão dois quilômetros para desvendar os segredos da maior gruta da serra. O nome Riacho dos Bois não surgiu por acaso. No período das chuvas, a água desce pelas pedras e forma um rio no fundo dos paredões. Aqui é mais um lugar que fica aberto, né? Aqui é um dos pontos em que o grotão é aberto, as paredes. Aqui, a partir de um certo ponto, a vegetação começa a colonizar a formação aqui, né? Pequenas samambaias, né? Musgos. Um ponto em que a rocha é mais úmida. E para andar por aqui, é preciso muito cuidado. Tem que ter cuidado, porque tem muitas pedras. Nesse trecho, a luz que entra pela fenda apresenta as moradoras desse paredão. Centenas de andorinhas. Quando a tarde chega, elas se reúnem em bandos e voltam ao ninhal. E agora nós chegamos aqui na parte mais estreita da gruta. Ela vai se fechando e aqui tem menos de um metro, em alguns pontos tem menos de um metro de largura. Mas ela continua mais à frente. Vamos seguindo. Música. Abastecer a carbureteira é uma tarefa chave. Dentro de poucos metros, a caverna ficará completamente às escuras. A carbureteira funciona com água, né? É a reação da água com a pedra de calcário, né? Que é uma pedra de carbureto que vai produzir o cianoreto. Música. Aqui nós encontramos um obstáculo, algumas pedras que caíram. E a gente vai ter que passar por esse buraco aqui no meio, para chegar lá do outro lado, onde a gruta continua. Vamos lá? É meio apertado, mas dá para passar. Vamos lá. Música. 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 Eu acho apertado, hein? Deu. Apertado. Não dá pra passar. O clima aqui embaixo é frio, completamente diferente do da região. Repare a reação do sol ao esquentar a rocha úmida e gelada. A luz acaba e contamos agora apenas com as carbureteiras e com os nossos sentidos apurados. Os morcegos se agitam. Foi nesta gruta que pesquisadores do Departamento de Zoologia da USP, a Universidade de São Paulo descobriram uma espécie rara, o Vampirum Spectrum. De uma ponta a outra das asas, o morcego tem um metro de envergadura. É o maior morcego das Américas. Depois dessa maratona e mais de uma hora de caminhada, nós chegamos quase na parte final da gruta, onde fica um dos lugares mais bonitos, esse belo jardim iluminado pela luz do sol. É um oásis dentro de uma das regiões mais secas do país. A vegetação tem características especiais. Uma mistura de mata atlântica e de cerrado. O sapo cururu aproveita para descansar. E assustada com os visitantes, a cobra papapinto parte à procura da tranquilidade perdida. Na realidade é uma cobra não venenosa, que vive em florestas, gosta de árvore. São especializadas em comer cobras venenosas. O nome é sugestivo. Serra das Confusões. Existem várias histórias para sua origem. Uma delas diz que o lugar foi palco de intensas batalhas entre índios e fazendeiros no século XIX. De toda essa confusão, teria saído o nome da serra. Mas a versão mais popular está relacionada aos paredões, que fazem desse lugar um cenário de rara beleza. Diz a lenda que no passado os sertanejos estranhavam as mudanças nas cores das pedras ao longo do dia. Dependendo da luminosidade, as rochas ganhavam tons esbranquiçados ou avermelhados. Essas nuances confundiam e batizaram assim a região. Seja qual for a verdade, o nome parece adequado. Durante semanas, nossa equipe viajou por estradas e atalhos traiçoeiros, buscando os segredos e mistérios daqui. Subidas e descidas, escorregadias e muitos atoleiros. A areia fofa convida até os melhores motoristas a uma parada forçada. E para sair, dá muito trabalho. O primeiro passo é fazer um apoio para as rodas. Seu Adão, nativo da terra e conhecedor da mata, pega logo o facão. A estratégia é colocar um galho grosso debaixo da roda. Sol, escaldante, muito trabalho. Agora é juntar forças. E não é que deu certo? Ei! Vida, vida, vida! Na areia, uma cena diferente. Vamos salvar os ovinhos de um calango. Estava aqui embaixo do pneu do carro. Mais alguns quilômetros de carro, serra adentro, nos levam ao nosso próximo objetivo. Dessa vez, faremos uma viagem ao passado. O Piauí é o principal alvo dos estudos arqueológicos do país. Os primeiros habitantes das Américas teriam vivido no estado há mais de 50 mil anos. Deixamos o carro. Temos que seguir a pé. Vamos conhecer um pouco da história dos nossos ancestrais. A trilha pelo meio da mata é tortuosa. A formiga tamanho gigante também é uma moradora antiga do lugar. Ela pode ter testemunhado a presença do homem americano na Serra do Piauí. Na chegada ao Paredão, mais um encontro fascinante. Os desenhos rústicos nas pedras nos remetem à pré-história. A principal característica da idade da pedra lascada é o naturalismo. O homem primitivo usava tintas extraídas da própria rocha e os dedos com pincel. Ele retratava o cotidiano. Os animais também ganhavam espaço. Alguns pesquisadores relatam. Os homens que caçavam eram os principais pintores da época. Eles acreditavam que possuindo a imagem poderiam abater o bicho. São registros da pré-história que nunca foram devidamente estudados. 48 sítios arqueológicos como este já foram descobertos aqui na Serra das Confusões. Mas esse número pode ser bem maior. Não se sabe ao certo de que época são estas pinturas. Estima-se que elas tenham sido feitas pelo homem há 12 mil anos. Os sítios arqueológicos da Serra das Confusões guardam relíquias que podem ajudar a montar o quebra-cabeça sobre a ocupação das Américas. O homem pode ter estado no Piauí há muito mais tempo do que se imagina. Mas a própria natureza se encarrega de destruir o registro do tempo. A chuva, os cupins e seus ninhos nas encostas são os principais vilões dos desenhos. O técnico em conservação, Giordano Macedo, é contundente. Se nada for feito, as pinturas correm o risco de desaparecer. Mais um dia na Serra. Vamos agora em busca de um povo solitário, esquecido e abandonado no meio das confusões. São horas e horas chacoalhando no carro. Enfim, avistamos duas pessoas. Chegamos na Serra na época da colheita do feijão. Marido e mulher enfrentam um trabalho pesado debaixo de um sol abrasador. Um esforço que este ano não está dando muitos resultados. A chuva não foi suficiente. Eu plantei essa roça aqui todinha, como vocês estão vendo aqui. Todo o tempo dessa aqui, só escapou esse. Se tivesse segurado esse todinha, essa roça toda estava feita. Graças a Deus, dava para mim sustentar a minha família. E agora que a colheita está fraca, como é que vai ser? Rapaz, aí vai ter que ser assim mesmo, que é do jeito que Deus quer. É duro, é duro. Na Caatinga, a gente só mora na Caatinga porque, enfim, não tem jeito de sair para fora. Porque senão a gente não morava aqui, não. A tarefa é dura. Depois de colher e juntar, é hora de levar tudo para casa. Mas hoje, Marcelino e Rosilene deram sorte. Tem carona garantida. Mais alguns quilômetros e chegamos ao povoado de Barreiro. Logo depois de descer do carro, a mãe sai à procura dos filhos. Eles ficam com os vizinhos enquanto os pais colhem o feijão de cada dia. Um pequenino de pouco mais de um ano. Um maiorzinho de quase três. Se quiser entrar, pode entrar. Aqui vocês só vão ver pobreza. A casa é humilde, mas dentro de toda a pobreza, sentimos a dignidade. No fogão de lenha na cozinha, o feijão puro. A parra aqui, todo dia, é o seguinte, a gente não vai mentir, não. Quando a gente pode comprar um prato de arroz, a gente come com arroz. Com macarrão, se puder comprar, se não puder, só o feijão mesmo. Porque não mata, a gente não pode caçar mais. A gente está sabendo que é proibido caçar para quê? Para a gente encaçar e que Deus o livre, o Ibama pega a gente, aí é que eu sei que a gente vai sofrer. Porque lá a gente pode comer, lá dentro da cadeia. E aqui, a família, como é que vai ficar? Mas nem todo mundo pensa assim. A vários quilômetros do povoado, a lente da nossa câmera testemunha um flagrante. Cinco caçadores presos com três animais, entre eles um tatu-bola ameaçado de extinção. Eles terão que pagar multas pesadas. A multa é de cinco mil reais. O Ibama tem apenas dois funcionários para tomar conta de toda a serra. Enquanto isso, o tatu-bola e os outros animais correm o risco nas mãos dos caçadores. O tatu segue seu caminho à procura de segurança. E no povoado dos brasileiros esquecidos, a vida também não para. O quarto do casebre da família de Marcelino não tem sequer uma janela. Na cama dorme o casal e na única rede, os dois filhos. O que tanto filho? Porque não tem televisão, não tem energia para a gente assistir um pouquinho. Aí quando dá sete horas, sete e meia, a gente já está dormindo. E aí? O sorriso franco de Marcelino contrasta com o olhar preocupado da mulher. Nem mesmo a água que se toma por aqui é confiável. Na área da serra, existem seis comunidades. Vivem praticamente isoladas do mundo moderno. Barreiro faz parte de Guaribas. A cidade foi escolhida pelo governo Lula para piloto do programa Fome Zero. Aqui se registra um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. Os poucos mais de cem habitantes do lugarejo conhecem bem a ditadura da seca e o descaso do poder público. Quase nada mudou depois que o governo apareceu há dois anos para lançar o projeto. O primeiro poço d'água a ser aberto na região foi demarcado pela madeira. A madeira virou vaso para um cactos que insiste em lutar pela vida. Água por aqui, só mesmo quando chove. Ela fica represada junto com o barro do açude. Para ficar com as mãos livres, Josiane coloca a criança pelada no chão. Começa agora a parte mais perigosa da tarefa. A mãe improvisa e numa apresentação perigosa, se arrisca a abaixar e pegar a pequena menina. Dá trabalho porque a gente vem com as crianças, botando no mosquito cedo. Quantas vezes por dia você vem buscar água? Em vez que a gente vem, três caminhos, quatro. Essa é a rotina de todas as mulheres do povoado. E quando não chove, dividem o que sobra, uma água podre e suja, com os bichos que também precisam dela para viver. Mesmo com todas as dificuldades, a menina-mãe de apenas 14 anos não perde o jeito menina-moça de ser. As famílias beneficiadas pelo programa Fome Zero recebem 80 reais por mês. O dinheiro ajuda, mas está muito longe de ser o suficiente. O dinheiro que eu movimento é só do cartão, que eu tiro lá no correio. Mas não dá para o pessoal, não é? E falta água, meu amigo. Escassez de um lado, abundância de outro. A pouco mais de 100 quilômetros de Guaribas, encontramos o município vizinho de Cristino Castro. A paisagem árida da Caatinga dá lugar ao que poderia parecer uma miragem. O que vamos conhecer agora é sinônimo de desperdício. A água jorra com muita força dos poços perfurados há mais de 30 anos. A pressão é tão grande que os jatos chegam a mais de 40 metros de altura. Os poços jorrantes são resultado de uma tentativa do governo de descobrir o petróleo em pleno sertão na década de 60. O ouro negro não jorrou, mas a água trouxe fartura e dignidade para um povo que não tinha sequer perspectiva de vida. E o que seria dessa região sem esses poços? Rapaz, isso aqui nem existia. Já tinha acabado já. Seu Amin é um dos poucos da região que utilizam parte dessa água. Ele tem uma horta e planta até cocos no fundo do quintal. Mas no final, o aproveitamento é péssimo. Muitos poços ficam abertos o dia inteiro e a água escorre para o mato. Desaparece sem serventia. Menos de um quinto é aproveitado e um dia tudo poderá secar. Sem chuva, sem água, terras castigadas. Em Barreiro, no meio da serra, as famílias penduram amuletos. Acreditam ser essa uma tentativa para salvar as plantações. É a crença de um povo implorando desesperado para que a semente brote do chão seco e se transforme em alimento. Dona Maria e seu Virgulino moram aqui desde que nasceram. Ela faz os amuletos com as próprias mãos. Nesse nordeste de terra rachada, nem tudo que se planta dá. E o pouco que se colhe é para o sustento das famílias. Dona Aldemira, depois de colher o feijão na roça, ainda tem muito trabalho para preparar, né? Como é que é? Tem, que a gente chega na roça e bota ele no solo para bater. E aí vai quando... Tem de ter um trabalho mesmo. Tá vendo? Tá vendo como é que faz? É deste jeito aí que faz. Pode soltar aqui. Pode arribar mais. Senão o vento não vem. Tem de subir mais, né? É, tende a subir mais, porque senão não sopra. As paia não saem. E aí quantas vezes a senhora faz isso? Até quando tiramos as paia. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não ter o mínimo necessário para sobreviver. Neste território escondido, o sofrimento é natural, como se estivesse no roteiro, no destino dessa gente. A gente sofre. De viver tem de sofrer, não é não? A gente não vai na saída já aprendida, não. As flores no fundo do quintal são o refúgio da mulher. Ela ainda não perdeu a esperança de uma vida melhor. Não conhece nada além dessa realidade. O quadro da pobreza daqui está desenhado nos olhos dos moradores. Dona Maria das Mercês também tem muitas histórias para contar. Um dia come feijão. No outro, também. E quando tem arroz, é festa. Quando está pouco, eu deixo por mim, pequeno. Porque tem pequeno que não pode comer feijão de noite. Dona Maria conta que quando uma criança fica doente, o desespero é total. O posto de saúde mais próximo fica a mais de 50 quilômetros. É perigoso para morrer. Só não morre porque quando não vem para morrer, não morre mesmo, não. Mas sofre. Sofre um pouco. Aqui é o lugar de gente que sofre. Mas sonhar é como um remédio para a alma. É teimosia de quem não desiste de encarar a vida com um sorriso. A gente sonha, a gente sonha um bocado. Mas o negócio é que a gente não realiza o sonho que a gente sonha, não. Você sonha com o quê? A gente sonha em pegar um bom emprego, mas é difícil. Moradores de uma cultura rica, cheia de mistérios. Seu Adão é pai de 10 crianças. Nessa casa simples em Caracol, tomo café da manhã reforçado com feijão e farinha. A mulher e os outros filhos estão trabalhando na roça, bem longe daqui. O carinho e a saudade dos que estão fora são retribuídos com força maior pelos filhos. E os que ficaram. É hora de sair para trabalhar. Nascido e criado na Serra das Confusões, seu Adão domina como ninguém os segredos da Caatinga. É um mateiro dos bons. Tira da floresta tudo o que precisa. Nunca entrou numa farmácia. Conhece todas as plantas que curam. Tem o birro aqui, que é muito bom essa árvore aqui. A gente tira a casca aqui, aí faz o chá e dá. No caso, se a gente está com muita derrera e tira qualquer inflamação, a casca do birro. Tem a catuaba aqui também, ela corta a tosse. Como também, se a gente estiver sentindo a coluna, ela cura também. Temos aqui do lado a unha de gato aqui, também, que é passada até pelos médicos já também. Ela cura até o câncer. Ah, é? É. Unha de gato, é essa aqui. A gente coloca de molho também. A gente pode tomar 15 dias e parar. Olha, aqui tem um agico de bezerro também, que é muito bom para tirar a dor de barriga da gente. Tira a casquinha dele aqui. Ou coloca de molho ou cozinha logo, rapidinho. Pode tomar só morninho. Morno? É. Óbvio, aqui tem a ameixa também, que é um remédio muito especial. No caso da gente andar na caatinga, levar um corte, qualquer um ferimento, a gente pode tirar ela ali, a ameixa, pra botar no ferimento, que sara rapidinho. Banha de galinha. Aqui é pra curar os vinhos. Sentir dor nos vinhos. Tirar ela, ou cozinhar ou colocar de molho. Pode colocar até de molho é melhor, porque a gente vai usar muitos dias, uns 10, 15 dias. A gente vai ficar sempre usando ela. E na mata tem de tudo, até erva que acalma. Aqui. A gente tira as folhas assim mesmo. A gente tá aqui. Quebra. Coloca numa vasilha d'água fervendo. Faz o chá. Ver o sabor dela aí, o... É cheirosa. É. É a mulatinha. É a mulatinha. O conhecimento passa de geração em geração. Tudo comprovado por experiência própria. Eu aprendi com o meu pai. Que aprendeu com quem? Meu pai aprendeu com o pai dele, que era o meu avô. E o meu pai passou pra mim. E o senhor tá passando pros seus filhos também? É, tô passando pros meus filhos também. E ele mostra como não morrer de sede na Caatinga. E a gente corta ela aqui. Corta um pedaço? É, a gente faz isso. Aí rápido. A gente faz isso também. Aí ela vai começar a sair a água. Agora. Ó. Tem que ser rápido, né? Muito rápido. Ó. Quer aprovar a água? Pode aprovar, é muito boa. É boa. Muito boa. É água purinha. Seu Adão é um guia voluntário do Ibama. Não ganha um só tostão do governo. Trabalha por carinho em defesa de uma terra que, com o tempo, aprendeu a amar. Mas nem sempre foi assim. Antigamente eu vivia da caça. Naquela época que eu caçava, eu só via miséria lá em casa. E hoje, eu tenho pão do Canadá lá em casa. Mudou de lado. Agora luta pela preservação da Serra das Confusões. Vive do dinheiro ganho como guia, Serra Adentro. Eu tenho a impressão que eu tenho a dívida com a natureza, que precise devolver para ela. E é por isso que o senhor é voluntário? É por isso que eu sou involuntário. Seu Zé Rocha tem 49 anos. É mais uma cria da terra. Com os olhos perdidos no horizonte, procura um caminho menos difícil para enfrentar as durezas da vida. Mas o que ele sabe fazer mesmo é andar pela mata. Nós já vamos para cá. Experiente transforma a floresta no quintal da própria casa. E conhece bem os perigos da serra. Tem gruta aí que é muito perigoso. É a cobra. E é perigoso andar por aí? É perigoso. Mas o bicho não é nada bobo. E ao menor ruído do homem, foge para bem longe. A onça vermelha está na lista das espécies em extinção. Sua sobrevivência perto das comunidades ficou ameaçada. Além disso, caçadores não se cansam de correr atrás desse tesouro da caatinga. Nessa área de preservação, encontramos com o animal mais temido e cobiçado da região. O maior felino do continente americano se alimenta de outros bichos. E o instinto avisa. Há comida por perto. Como um soldado, ela espera o melhor momento para atacar. A galinha não tem nem tempo de se defender. Orgulhosa, a onça sai com a presa. E dentro da sábia lei da natureza, só mata quando está com fome. Este filhote de onça-pintada foi salvo pela fiscalização. Estavam nas mãos de caçadores que mataram a onça-mãe. O filhote provavelmente seria vendido para um circo. A primeira vista, a serra parece um lugar deserto. Mas um olhar mais atento revela a diversidade da fauna e da flora. A vegetação predominante é a caatinga. E quase sempre cheia de surpresas. O mandacarô se mantém altivo com sua armadura de espinhos. As grandes formações rochosas parecem um verdadeiro exército, tomando conta das belezas inexploradas. Os estudiosos começam a chegar por aqui apenas agora. Medições por satélite, coleta de amostras, fotografias. No alto da serra, encontramos com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles pretendem fazer um mapeamento completo das confusões. Estudam a formação das rochas e do solo. E segundo eles, apesar de imponentes, as pedras são frágeis. Olha aqui, a facilidade com que a gente consegue... Olha aqui, a facilidade com que a gente consegue quebrar. E não existem rochas mais frágeis do que essa aqui ainda. Então muitas pessoas caminhando, carros passando por aqui, entendeu? No meio de todas essas pedras, o verde brota nos boqueirões que retém a umidade. São tapetes formados por árvores enormes. Estamos diante de nossa própria aventura. Chegar a uma dessas florestas para conhecer o maior olho d'água de toda a serra. Esse ponto da serra é praticamente desconhecido do homem. Seu Adão vai abrindo a picada a facão. São quilômetros e quilômetros de caminhada pela mata até chegarmos aos paredões que escondem a floresta. Vistos de perto, eles impressionam e assustam. É hora de preparar mais uma vez o equipamento para o rapel. Estamos chegando, Valtercio? Estamos. Agora a gente vai partir para um rapel de 80 metros no fundo do vale, onde existe uma parte onde a floresta é mais alta. Então a gente vai tentar fazer essa subida e depois descer de rapel. Vamos escalar toda a montanha para descer até o meio da floresta. É lá que vamos encontrar o olho d'água. A subida é perigosa. Qualquer descuido pode se transformar em acidente. Estamos na metade da escalada aqui, para chegar até cima no paredão e fazer o rapel. A gente vai dar uma paradinha aqui para descansar, porque essa escalada não está fácil. A corda serve para dar apoio quando a energia acaba de vez. Estamos aqui no meio dessa rocha, fazendo a escalada. Dá uma paradinha aqui para descansar um pouquinho, para a gente subir o resto aí que está faltando. Não posso chegar, né? Calma, agora a gente está mais perto. E depois de mais de uma hora de escalada, o presente da natureza. Olha o visual aqui de cima. Desse lado, um paredão. Ali, a chapada. E mais um paredão do outro lado. O guia Valtercio prepara a amarração das cordas. É preciso muita atenção a todos os detalhes de segurança. O André começou a descer. Começar a descida do rapel de 80 metros. O paradão tem mais de 80 metros de altura. Nesse ponto, um imprevisto pode ser fatal. Vamos descendo. Olha só a coisa linda aqui. Deixa eu virar para o outro lado. Deixa eu descansar um pouquinho aqui. Aqui fica negativo. Aqui eu estou pendurado no ar. Espera aí que está queimando. Vamos embora. Está chegando. Olha as árvores aí. Estamos chegando. Espera aí. Olha o galho aqui. Pode soltar. Só no final da tarde chegamos. Opa. Quase que eu caio, hein? Toma cuidado aqui. Quanto mais a gente anda aqui pela Serra das Confusões, mais a gente se surpreende. Quem diria que aqui no meio da Caatinga a gente ia encontrar um lugar como esse aqui com uma sombrinha, uma água limpa e geladinha. Boa para lamar o rosto, mas não. Geladinha. Esse aqui é o olho d'água das andorinhas. A água brota da terra é uma dádiva para as plantas e para os bichos da floresta. A região serve de refúgio para as mais diversas espécies de animais. A gotia, distraída, se alimenta das sementes no chão. O cateto vive em bandos formados de 5 a 15 animais. Na maioria das vezes se alimenta de fungos, raízes, frutos e sementes. É um bicho pacato, mas pode se tornar altamente agressivo quando um do grupo é ferido ou perseguido. Especialistas já catalogaram mais de 500 espécies de pássaros na região. São aves raras como o pica-pau e o cabeça vermelha. O carcará, o mais conhecido pássaro do sertão, também aparece. A noite chega rápido e os raios no céu anunciam. Uma forte tempestade pode cair a qualquer momento. Mas no lugar dela somos homenageados com uma festa. Valorizar a tradição faz parte do espírito do piauiense. Uma dança de roda é apresentada pelos moradores mais antigos de Caracol. A cidade para para ver a beleza do folclore da região. A Praça Lota. Todos participam. A coisa melhor do mundo é a gente dançar, farrear. O que você está achando da dança aí? Muito bonita. A dança de Caracol é muito bonita, a gente tem mais que agradecer. A coreografia é improvisada. Todo mundo segue o líder. E é preciso ter cuidado para não atropelar os outros. Depois de duas horas de apresentação, a dança de roda acaba em forró. Está pegando fogo esse forró aí? Ótimo, maravilhoso! Dona Urânia, de 50 anos, tenta se divertir com uma amiga. Mas não parece nada satisfeito. Só falta um para dançar, porque o pessoal do Caracol usou o menor. Um pouco de paciência e minutos depois... Agora ficou bom? Ótimo! Seu domerciano é quem comanda a festa na praça. Mas o piauiense de 60 anos também tem outro talento. Dizem que é um cozinheiro de mão cheia. No quintal de casa, ele prepara o cenário para o banquete. Das mãos de seu domerciano, vai nascer um prato típico, muito apreciado na região. O ensopado de bode. O quarto de carne é cortado em pequenos pedaços. A tarefa requer prática e dedicação. Os temperos são preparados. Cebola. Cheiro verde. Pimenta do reino. Pimenta de cheiro. Óleo. Sal. Alho. Vinagre. Tomate. E um pouquinho de colorau. O fogão é de barro. A tampa improvisada sela essa união. Agora é só esperar. Mas enquanto isso, o dono da casa não para. Cuida da louça. Varre o quintal. Alimenta a criação. Tira a casca do arroz no pilão. Para dar o toque final à carne, o mestre cuca acrescenta um pouco de creme de leite. É daqui para a mesa. E para acompanhar, a típica carne de sol frita na manteiga, tapioca e o famoso cuscuz de farinha de milho. Alguém resiste? Está bom. Está ótimo. Parabéns, está ótimo. Da Serra das Confusões para a Serra dos Cariris Novos. Nossa expedição segue agora para a divisa do Piauí com o Ceará. Vamos descobrir como moram os homens e as mulheres das cavernas. O burral das pedras fica numa região castigada pela seca. Para chegar até as cavernas, vamos andar mais de 7 quilômetros. Dona Luísa, meio desconfiada, mostra a cama improvisada do casal. A colcha é velha e surrada. A família mora dentro dessa caverna. Seu Francisco, o marido, prepara o fogo à moda antiga. Os Ferreira fazem questão da hospitalidade mesmo vivendo há 15 anos numa caverna. Os utensílios de cozinha ficam amontoados nesse canto. Ali, as corredoras a gente tem que comer, as corredoras a gente tem que comer. E os pratos, as vazias. No final dos anos 40, os retirantes da serra descobriram aqui essas caixas de água naturais. As cavidades nas rochas formaram tanques capazes de guardar a chuva. Sempre tão rara. Foi o que bastou para atrair as famílias de agricultores. Nós limparmos essa lagoinha, aí tiramos a terra, aí fizemos aquela paredinha de cimento para juntar água. Aí aqui quando seca, a gente limpa de novo, aí espera chover de novo. A caverna dos Ferreira fica perto da lavoura de feijão. Para arar o terreno ruim e cuidar da roça, são nove meses de trabalho duro. Preservar a água é uma batalha diária. Debaixo de um sol de 43 graus, Dona Luísa perde a conta dos baldes cheios que carrega. 360 agricultores tocam a vida do mesmo jeito. Seu Francisco Maranhense largou a vida em São Luís para viver do plantio de feijão. Ele mora numa caverna onde fez uma dispensa e até o chão de cimento. Se o inverno é bom, Seu Francisco tira de dois a três mil reais para passar o ano. Dá menos de um salário mínimo por mês. Mesmo assim, ele ainda vê poesia na vida que escolheu. Porque daqui a gente chega quase o céu todo, deitado. A gente fica olhando assim, pode contar mais de cinco mil estrelas. Porque tem vezes que eu dormi no hotel cinco estrelas. Aqui nós dorme no hotel cinquenta mil estrelas.